Abra suas asas, solte suas peras Caia na guindaia, yeah Entre nesta festa e leve com você Seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu Como você Abra suas asas, solte suas peras Caia na guindaia, yeah Entre nesta festa e leve com você Seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo Yeah, yeah Lindo, leve e solto A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu Como você Dança bem, dança mal, dança em cará As a vezes sente, sofre, dança ex-bança Cảmete, nove e signiones As a vezes sente, corre, dança em cará Ou seja, happy, dança se sente, corre, dança em car in deão